Nos últimos meses do ano, o número de campanhas beneficentes aumenta e, com isso, aumentam também as dúvidas sobre quais iniciativas são realmente em prol de instituições mais necessitadas. Além da variedade de ações, é preciso lidar também com as campanhas falsas. Em Verginha, algumas entidades esclarecem como é o trabalho de doação e arrecadação. A notícia circula pelo WhatsApp e pede doações ao Lar São Vicente. Só que, na realidade, é para outra instituição que assiste a velhinhos com o mesmo nome e fica em outro estado. Neste momento, ainda não foi divulgada a listagem dos desejos de Natal dos nossos idosos. Em breve, talvez essa semana ainda a gente divulgue, mas não tem relação com uma listagem que circulou recentemente nas redes sociais, dizendo sobre um pedido de um lar de idosos com o nome também de São Vicente de Paulo, mas que não é o de Varginha, e sim o de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. O representante do Lar São Vicente em Varginha avisa que, em breve, a instituição vai realizar a campanha de doações neste fim de ano. A nossa listagem é divulgada, mas a gente não divulga com fotografias dos nossos idosos. É só os pedidos, né? E aí as pessoas da comunidade que querem doar podem adquirir o presente e entregar direto aqui no Lar São Vicente de Paulo. Porque a gente faz uma entrega, uma cerimônia de entrega, em dezembro, geralmente mais próximo do Natal. E ressalta que, na dúvida, confirme diretamente nos canais de comunicação do Lar. Temos a página no Facebook, o Lar São Vicente de Paulo Varginha, tem o telefone aqui que é o 3222-5130. Qualquer dúvida, sim, pode entrar em contato, tira dúvida com a gente aqui para esclarecer tudo certinho. Outra instituição filantrópica em Varginha, Fuvai, que assiste aos excepcionais, já passou por problemas com campanhas falsas. Aí a nossa atitude é entrar em contato com a polícia. E eu peço a todas as pessoas que algum dia receberam algum telefonema pedindo alguma coisa em nome da Fuvai, antes de fazer essa doação, entrem em contato com nós, para ver se é verídico mesmo que isso está acontecendo. Neste momento, a Fuvai realiza uma campanha de arrecadação de donativos através de rifa. A diretora da instituição pede ao doador que também confirme com a Fuvai antes de doar. A Fuvai funciona das 7 às 11, das 13 às 17 e o nosso telefone é 3221-1342. Então fica aí a dica para entrar em contato com os canais oficiais das entidades antes de fazer qualquer doação. E de preferência, que faça contribuições para as instituições que estão mais próximas localizadas aqui em nosso município.